Eu demorei, não é? Mas eu quis ouvir a história toda. E quis também me desculpar com o Eduardo por não ter acreditado nele. Não importa, Rafael. Eu esperei, porque temos que ter essa conversa há muito tempo. Tempo demais. Rafael, tudo o que aconteceu, aconteceu porque você escolheu assim. Sim, você sempre me disse que a Luna era sua alma gêmea e que eu sou a Luna, a sua alma gêmea que voltou. E é? Você é a minha alma gêmea? Você é a Luna? Se sou, você traiu o seu destino. Você devia ter acreditado, Rafael, a vida é assim. A gente tem que acreditar e abraçar aquilo em que acredita. Você não acreditou na sua alma gêmea e que voltou. O que eu não soube fazer foi reconhecer os meus sentimentos. Não como devia. Eu sei que eu não agi de uma maneira correta, mas... Mas sempre é tempo de voltar atrás. Você quer voltar atrás? Serena, eu tive uma educação rígida. Onde eu não podia nem pensar em voltar atrás. Eles diziam que quando a gente toma um caminho, a gente não pode nem reconsiderar. Mas agora eu vejo que eu tomei caminhos tortos. E eu quero encontrar o meu caminho. E o meu caminho me leva até você. O meu também, Rafael. Ele sempre me leva até você. Sempre é tempo de renascer. Não é? Sempre há esperança. Ontem eu pensei em você. Pensei em estar ouvindo essa frase. Porque eu só pensava nisso. Serena, você voltou como Serena. Você era aluna e renasceu para uma nova vida. Mas agora eu quero renascer nessa vida. Eu quero ter uma nova vida ao seu lado. Vai falar com a Cristina? O nosso casamento acabou, Serena. A Cristina mentiu sobre o bebê. E depois mentiu que ela tinha perdido esse bebê. Logo ela, que não tinha bebê nenhum. Ela usou as minhas emoções, pisou nos meus sentimentos. Nosso casamento acabou. Eu me sinto livre agora. Serena... Serena... Nós dois seremos um só. Eu preciso ir. Mas tão cedo. De hoje em diante, vamos nos encontrar sempre, não é? Sempre. Há uma coisa que você me deve, Rafael. O que é? Uma prova. De que olha pra mim e vê a Serena. Com a alma da Luna, mas eu, Serena. Uma prova de amor. Uma prova de que o amor é capaz de lutar contra o tempo. Contra as diferenças sociais, de educação. Uma prova de que o amor é capaz de lutar contra o tempo. A prova de amor da alma gêmea. Uma prova de amor af alas. Uma prova de amor. Uma prova de amor. Obrigado.